O Hospital Batista de Souza, em São Vicente, acolhe até 11 de dezembro duas missões médicas de Portugal que irão realizar 41 intervenções em cirurgia vascular e 10 em neurocirurgias, discutir casos clínicos e realizar formações. Esta informação consta de uma nota de assessoria do Hospital Batista de Souza que esclarece que essas duas missões internacionais que farão as consultas de neurocirurgia e cirurgia vascular provém do Centro Hospitalar Universitário Santo António e do Centro Hospitalar Universitário São José, ambos de Portugal. A concretização dessas missões permitiu eliminar as evacuações externas com benefícios consideráveis para os doentes e para as famílias e diminuir significativamente os custos para o INPS e para o país, destaca o Hospital Batista de Souza na nota. De acordo com o hospital, a equipa para as intervenções de neurocirurgia é constituída por um neurocirurgião, um neuropediatra e dois ortopedistas e a de cirurgia vascular é constituída por dois cirurgiões vasculares e o nefrologista do Hospital Batista de Souza. Esta instituição pública de saúde referiu ainda que pretende posicionar-se como um centro diferenciado no tratamento da patologia de coluna.